Existe vida inteligente no universo? Bem, com os cientistas descobrindo novos exoplanetas todos os anos, sim, a possibilidade só aumenta. Será que no futuro encontraremos vida extraterrestre ou eles nos encontrarão? Neste episódio, exploramos as possibilidades se aliens existirem, desde sua aparência até a incrível tecnologia que teriam. Então, alienígenas invadem nossa casa. Vamos começar. Primeiro dia. Os extraterrestres invadiram oficialmente a Terra e não vieram aqui para fazer amizades. Muitos cientistas teorizam que, se a vida alienígena aparecer na Terra, é porque eles desejam algo de nós. As viagens espaciais são caras e demoradas. Então, se uma espécie alienígena viesse até nós, não seria para socializar. Provavelmente vieram buscar recursos preciosos ausentes em sua galáxia. Ou talvez queiram estudar-nos e conhecer melhor a humanidade. A descoberta de vida alienígena poderia revolucionar a cultura humana, instigando questionamentos sobre religião, cultura e filosofia. Uma grande notícia é que estamos próximos de descobrir a existência dos alienígenas. A verdade é que eles são reais, mas não sabemos quais são suas intenções. No momento, é o primeiro dia dessa invasão e só nos resta entender o que está acontecendo. Antes de falarmos sobre a invasão completa, é importante entender como seriam esses extraterrestres. Existem diversas teorias, desde simples micro-organismos até formas de vida inteligente capazes de dominar galáxias inteiras. Os cientistas têm estudado essas possibilidades e, quem sabe, um dia poderemos descobrir a verdade. Vamos explorar, começando com o mais simples e ficando cada vez mais estranho. Este é o sujeito 004 e parece estranhamente familiar. É uma bactéria terrestre. Espere, o quê? Achei que estávamos falando de aliens. Bem, alguns cientistas teorizam que a vida aqui pode ser de outro planeta. Há alguns bilhões de anos, a Terra foi bombardeada por milhares de meteoros. Neles, podem ter sido encontrados pequenos fragmentos bacterianos que podem ter sido os precursores da vida no nosso planeta. O sujeito 021 é um alienígena que se assemelha a nós. Apesar de ser um assunto entediante, alguns cientistas acreditam na sua existência. A cada ano, descobrimos mais exoplanetas semelhantes ao nosso, onde a vida inteligente, além de nós mesmos, pode ter evoluído de maneira similar aos seres humanos. Mas os alienígenas não são orgânicos. E se os alienígenas forem inteligência artificial? Apresentamos o sujeito 042. Esse é um ser extraterrestre que, por acaso, é um robô altamente inteligente. Ei, o que todas estas coisas têm em comum, além de aparecerem em filmes de ficção científica? Todas elas requerem mentes altamente inteligentes e muito trabalho duro para se tornarem reais. E qual a melhor forma de alcançar isso? Com robôs altamente inteligentes, incansáveis e sempre aprendendo rapidamente. Os alienígenas aí são possíveis por várias razões. Não estariam limitados como nós, seres orgânicos, com necessidades como oxigênio, comida ou sono. Essa vantagem permitiria a construção de um império galáctico sem obstáculos. Eles não teriam que se preocupar em construir um planeta com uma atmosfera ou respirar, além de garantir a segurança. Podem-se expandir para planetas inimagináveis para a vida humana frágil. Se a IA não se importa de seu planeta estar na zona de caixinhos dourados, ela poderia povoar qualquer corpo celeste de sua escolha. Mas isso também pressupõe que a IA teria os mesmos desejos épicos que os humanos. Quem sabe como eles passam o tempo? Talvez hibernem por bilhões de anos e esperem a explosão de certas estrelas. Talvez prefiram se manter isolados e não interagir com outras espécies. O último alienígena em questão é o sujeito 339. Este parece um pouco mais incomum do que o que estamos acostumados, pois é composto de silicone em vez de carbono. As caixas de seleção para a vida à base de silicone são distintas das habituais. Apesar de serem mais instáveis molecularmente que o carbono, podem resistir a temperaturas extremamente baixas e altas pressões atmosféricas. Sua aparência pode ser rochosa ou cristalizada. Em resumo, são alienígenas bizarros. Agora, voltando à Terra, vamos examinar nossa invasão alienígena. Dia 30. Os alienígenas chegaram com tecnologia avançada, como o buraco de minhoca, e são capazes de atravessar o universo em segundos. Agora, a Terra está cheia de megaestruturas flutuantes, além de nossas capacidades tecnológicas. Nos últimos 30 dias, eles têm tomado partes do mundo lentamente, atacando infraestrutura, governos e cidades para dominar nosso planeta e minerar nossos recursos. As forças armadas estão trabalhando em conjunto para contra-atacar, usando tecnologias avançadas na esperança de combate-los. No céu, mais megaestruturas alienígenas aparecem. Estão fazendo estruturas que mineram e mudam nosso planeta facilmente. Agora, antes disto, os cientistas buscavam há décadas por vida extraterrestre. Vamos olhar o passado para entender. Houve inúmeros relatos e avistamentos falsos de alienígenas, incluindo OVNIs no quintal e cadáveres de alienígenas apresentados como reais. No ano 2023, ocorreu um evento notável. Jaime Mazin, que se autodenomina especialista em OVNIs, apresentou dois corpos ao Congresso Mexicano, alegando que eles pareciam alienígenas. No entanto, especialistas rapidamente desmentiram essa afirmação, pois os corpos eram, na verdade, humanos, embora pudessem ter sido manipulados para parecer extraterrestres. Outra alegação de vida extraterrestre nesse mesmo ano foi feita por um ex-oficial de inteligência militar americana, afirmando que o governo possuía um OVNI e um piloto não humano. Contudo, desde então, tanto a NASA quanto funcionários do governo negaram essas alegações por falta de provas. Agora, podemos ficar discutindo o que é real e o que é falso nessas alegações, mas é seguro dizer que não há nenhuma evidência real e significativa de que exista vida inteligente lá fora. Ainda não, mas cientistas procuram incessantemente. Um dos métodos mais prováveis de encontrar vida alienígena é por meio do telescópio James Webb. Desde 21, esse supertelescópio vem tentando encontrar exoplanetas em nossa galáxia. Ele tem a habilidade de analisar as atmosferas de exoplanetas em busca de elementos como oxigênio, dióxido de carbono e metano. Isso poderia indicar a existência de vida extraterrestre. Outra possibilidade está dentro do nosso sistema solar. Os cientistas estão observando Marte e uma das luas de Júpiter, Europa, na esperança de encontrar vida. Essa vida provavelmente apareceria na forma de microbactérias. Se queremos encontrar vida extraterrestre mais inteligente, podemos seguir o caminho do SETI. O SETI é um grupo de mais de 100 cientistas que busca inteligência extraterrestre usando o IA para escanear o cosmos na esperança de encontrar sinais de rádio de uma civilização avançada. Desde a década de 60, o SETI pesquisa os céus em busca de sinais de rádio diferentes do ruído cósmico de fundo. Se encontrarem algo que não ocorre naturalmente, pode ser um sinal de uma civilização avançada. Numa invasão não fomos encontrar os alienígenas. Foram eles que nos encontraram. Giechem. Nos últimos 100 dias, uma guerra alienígena total aconteceu. Militares e civis lutam contra essa espécie alienígena. Não importa o que façamos, é quase impossível detê-los. Esses extraterrestres são altamente inteligentes e têm uma tecnologia avançada. Afinal, conseguiram viajar de uma galáxia distante até a Terra. Eles podem terraformar ou destruir cidades inteiras com o apertar de um botão. A única vantagem que os humanos podem ter nesse caso é o grande número de tropas que podemos reunir. No nosso território, teríamos as 8 bilhões de pessoas para reagir. Supomos que a espécie alienígena viajou longe, com menos de 8 bilhões de pessoas. Assim, venceríamos em termos de números. Porém, a tecnologia avançada deles pode dificultar nossa reação. Talvez seja melhor nos esconder e evitar os alienígenas ao máximo. Vamos retomar o assunto da invasão alienígena em breve. Mas ao analisar essa situação, fiquei me questionando. Por que não achamos aliens ainda? Com bilhões de estrelas e planetas habitáveis, parece que a probabilidade de encontrarmos vida inteligente lá fora deve ser bem alta. Bem, é aí que entra o paradoxo de Fermi. Desenvolvido pelo físico Enrico Fermi, esse paradoxo é sobre a ideia de que há uma alta probabilidade de haver vida extraterrestre lá fora. Bem, então por que não encontramos nenhuma? A Via Láctea possui bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, possivelmente com vários planetas habitáveis. Existem também galáxias ainda mais antigas, o que sugere que deve haver formas de vida mais avançadas que a nossa. Teoricamente, eles seriam capazes de viajar pelo universo e nos visitar na Terra. Mas ainda não há prova concreta da vida alienígena. Então, por que? Uma explicação fundamental é a chamada Teoria do Grande Filtro, que descreve um estágio imensamente desafiador no desenvolvimento da vida civilizada. Esse estágio engloba a superação de guerras totais e a conquista de altos níveis tecnológicos. Agora, se a civilização de fato passar por esse filtro, ela poderia ser uma civilização interestelar. Mas, o problema é que ainda não vimos civilização capaz de enfrentar tal desafio, o que nos leva a pensar que há algo no desenvolvimento das civilizações que as impede de se tornarem uma espécie interestelar. Pode ser a guerra, a fome ou algum tipo de destruição catastrófica. Independentemente do que seja, as civilizações podem não atravessar esse limiar e... Isso nos leva de volta ao nosso cenário de invasão alienígena. Dia 300. O que faz essa espécie alienígena assustadora é atravessar o Grande Filtro. É possível que esses alienígenas provenientes de uma civilização altamente avançada e muito mais antiga que a nossa, tenham sobrevivido a diversos eventos de extinção e se tornado ainda mais evoluídos. Até agora, eles vêm atacando e conquistando a Terra há quase um ano. Os humanos lutaram incansavelmente, mas era quase impossível vencer. Os alienígenas, numa sociedade avançada, continuam a construir megaestruturas e a esgotar nossos recursos. Futuramente, tomarão tudo do nosso planeta, deixando a humanidade numa Terra estéreo. Um encontro com alienígenas nem sempre significa invasão total. Eles podem ser semelhantes a nós e apenas procurar explorar e descobrir novas formas de vida. Talvez eles queiram apenas observar e vigiar nossa sociedade. Essa é a ideia por trás da teoria do zoológico galáctico, onde os extraterrestres são tão avançados que preferem não se envolver diretamente conosco. Eles podem ver a Terra e nosso sistema solar como um zoológico gigante fechado, cheio de espécies diferentes para eles observarem. Pense como nos humanos avaliamos as formigas. É interessante observá-las e estudá-las, mas não queremos interagir com elas. Achamos que são inferiores em inteligência e valor. Assim, os alienígenas podem ver a humanidade. E se houvesse uma invasão, eu preferiria que eles apenas observassem e, se quisessem, curtissem e se inscrevessem. E se os alienígenas decidissem nos encontrar e se saíssemos para encontrá-los na lua de Júpiter? Bem, isso parece ser uma história para outro. É assim. E se inscreva no canal.